Já estamos de volta com o Goiás no Ar e a partir de agora, você acompanha a segunda entrevista com candidatos ao Senado, aqui no Goiás no Ar. Olha, lembrando que cada entrevista tem 10 minutos, os candidatos têm o tempo máximo de 2 minutos para cada resposta. Hoje é a vez de Vilma Rocha, do PSD, que está aqui conosco. Candidato, bom dia. Bom dia. Olha, nós começamos a nossa entrevista com a pergunta que o delegado Valdir deixou para o senhor ao final da participação dele de ontem. Eu vou ler, tá bom? Abre aspas. Hoje o senhor faz parte do governo Ronaldo Caiado e nessa chapa nossa para disputa ao Senado nós temos alguns candidatos que foram presos. Temos o governador Marconi Perillo, que passeou no Camburão da Federal, foi preso na Polícia Federal. Temos também Alexandre Baldi, que também foi preso e também passeou no Camburão da Federal. Muita corrupção, muita bandidagem. Eu gostaria de saber nesse cenário, quais são as suas propostas no Senado para o combate à corrupção? Você acha justo que aqueles que roubaram o povo têm a possibilidade de chegar ao Senado? Lugar de ladrão é na cadeia ou no Senado? Fecha aspas. Só lembrando que o tempo da entrevista começa a contar a partir de agora. Eu vou pedir para os meninos colocarem aqui dentro também os relógios, tá bom? Pode começar, candidato. Ô, Valdir, eu respondo por mim. Eu tenho 40 anos de vida pública e graças a Deus tenho meu nome limpo. Nunca respondi a nenhum processo criminal, nunca tive problemas com a justiça. Com relação, quem deve estar no Senado, qual é o perfil da pessoa, do candidato que deve estar ao Senado, quem deve responder isso é o eleitor, é o cidadão, é a sociedade. O que pretendo fazer para o combate à corrupção, leis nós já temos demais para punir os corruptos e a corrupção. Não precisamos de mais leis. O que nós precisamos é que essas leis sejam cumpridas, rigorosamente cumpridas. Nos últimos anos, infelizmente, a gente tem visto decisões judiciais que fogem da punição e da responsabilização daqueles que cometeram irregularidades. Então, no Senado, o que eu pretendo fazer é cobrar da justiça que a lei seja cumprida e que aqueles que cometeram irregularidades respondam por elas na justiça, naturalmente, com direito de defesa. Ok, agora vamos à próxima pergunta. Candidato, surgiram rumores nos bastidores da política sobre a possibilidade do senhor abrir mão da candidatura para apoiar Alexandre Baldi, que também está na base de apoio do governador. Isso pode acontecer? Fake news, zero de possibilidade. Você, eleitor, que está me ouvindo, você vai chegar no dia 2 e se você digitar o meu número lá, o 555, você vai ver a minha foto e aí você, espero que você confirme. Isso é fake news, isso é fake news de candidatos que estão julgando inseguros e fazem esse tipo de especulação. Isso não tem o menor fundamento. Vamos à próxima pergunta. Num primeiro momento, o PSD cogitou o nome de Henrique Meirelles para o Senado, mas ele desistiu. Depois, veio o presidente da Assembleia Legislativa, Lissauer Vieira, que assumiu o posto de coordenador de campanha de Caiado. E aí surgiu o nome do senhor nessa reta final, digamos assim. Além disso, o senador Wanderlán Cardoso, que também é do seu partido, declara apoio ao major Vitor Hugo ao governo. A gente pode dizer que o PSD está rachado nessas eleições? Não, há dissidências, há pessoas que não estão alinhadas com o partido, mas não digo que esteja rachado. O último candidato nosso foi o Lissauer, ele fez uma pré-campanha, mas ele sempre defendeu a tese que, na base da aliança que nós integramos, devia ter apenas um candidato e não três. E ele, então, não aceitou essa possibilidade de disputar com três nomes. E aí eu entrei na campanha, tem apenas um mês que eu lancei a minha campanha, estou satisfeito. Uma adesão espontânea ótima da sociedade, até porque eu ouço algo, assim, das pessoas que diz assim, o senhor é o mais preparado para ser senador. E eu concordo com isso, até porque eu tenho 40 anos de vida pública, já fui deputado estadual, deputado federal, secretário de Estado, e tenho me preparado ao longo dos anos para ser senador. E senador é diferente de deputado federal, o perfil é diferente. Eu já fui deputado federal 20 anos, tenho um papel importante, mas o senador tem um papel mais importante. O mandato é de oito anos e eu espero ficar até o fim. Eu vou cumprir os oito anos de mandato. Eu não vou fazer do Senado um trampolim para outros cargos. E estou preparado para exercer plenamente o mandato de senador por Goiás. Quem vai decidir é o eleitor, é o cidadão, mas realmente eu me julgo preparado, me preparei para isso, tenho uma longa experiência política e de gestão pública, estou pronto para ser senador. O senhor esteve muito próximo a Marconi Perilli, inclusive assumindo cargos estratégicos no governo dele. Agora tem o ex-governador como adversário a ser batido e nas pesquisas, inclusive que ele se posiciona muito bem de acordo com as pesquisas. Qual será a postura do senhor em relação à campanha de Marconi? Não é só com relação à campanha dele, é com relação à campanha de todos os outros. Eu vou fazer a minha campanha, defender as minhas ideias, defender as minhas teses, apresentar as propostas que eu acho que são o melhor para o Brasil, sobretudo propostas que estruturam, que organizam o país para enfrentar os seus desafios do futuro. O Brasil, o papel do Senado é esse, não é tratar de polícia de governo, coisas emergenciais, da emergência. Cuidar da emergência é importante? Sim, tem que cuidar da emergência, mas você tem que pensar a médio e a longo prazo. Por exemplo, a educação é fundamental para o futuro do país e, sobretudo, dar foco no ensino fundamental. O Brasil precisa fazer uma intervenção profunda na melhoria da qualidade do ensino fundamental. Como senador, eu vou priorizar isso muito, porque isto, a médio e a longo prazo, um prazo de 10 anos, nós vamos reduzir a violência e reduzir a desigualdade. Isso que são medidas estruturantes. Um senador não tem o papel de fazer, sair pelo interior distribuindo emendas, distribuindo tratores, distribuindo máquinas. Isso é importante? Sim, mas não é papel de um senador. O senador é de trabalhar por políticas públicas que organizam e que estruturam o país para o futuro. Quer um exemplo? O SUS. O SUS surgiu na Constituição de 88 e é um programa de Estado que deu ao povo brasileiro, a todos, acesso à saúde. Isso, sim, é um programa estruturante. O senhor acha que dividir a base do governador foi um bom negócio para a candidatura do senhor? Não, não foi nem para a minha e nem para os outros candidatos. Engraçado, eu defendo a candidatura avulsa em tese. Eu acho que ela é mais democrática. Ela dá oportunidade para que tenha outros candidatos. Mas no quadro político de Goiás, e aí é uma avaliação política, o ideal era que tivesse apenas uma candidatura da base desta aliança. É claro que a divisão em três candidaturas enfraquece a aliança, divide a aliança e favorece o adversário. Isso é claro. Mas não foi possível até agora, e eu acho que é difícil conseguir essa consertação política de uma candidatura única. Eu estou achando difícil. Já que é assim, vida que segue. Vamos à luta, cada um defendendo a sua candidatura, e é o que eu vou fazer. Eu não vou entrar nessa fofoca de acusações recíprocas, de ataques. É porque eu acho isso uma perda de tempo, e acredito mesmo que a sociedade, o eleitor, não quer saber disso, não. Acusações para cá, acusações para lá. Não, eu não vou entrar nessa vibe. Eu vou fazer a minha campanha, eu vou apresentar as minhas propostas, eu vou defender as minhas ideias, como sempre fiz ao longo dos meus 40 anos. Com clareza, com clareza, com posicionamento. Essa é uma coisa que o eleitor também cobra muito. Posicionamento, qual que é a sua posição, e não ficar para lá e para cá. Então, eu não tenho constrangimento nenhum, até porque eu entrei na política, eu fui eleito muito antes do governador Marconi Perilo, sem governador. Eu já era deputado estadual, deputado federal. Ok, candidato, o senhor já falou um pouquinho das propostas, mas como a gente tem esse tempo aqui final destinado, o senhor vai ter pouco menos de um minuto para falar o principal desafio do senhor, caso assuma a cadeira no Senado. A educação, eu já disse, e a outra é a desigualdade. O Brasil é um país muito desigual, o Brasil é um país rico, tem uma poupança, tem uma economia forte, mas a desigualdade aqui no Brasil é muito grande. Como que você enfrenta a desigualdade? Primeiro, com medidas emergenciais, urgentes, como é o caso da transferência de renda desses programas sociais. Só que esses programas sociais são necessários e são importantes, mas eles são emergenciais. Nós temos é que ter uma política de Estado, como temos, por exemplo, na Previdência, para enfrentar a questão da desigualdade no Brasil, que é muito grande. Ok, o tempo do senhor acabou da entrevista. Muito obrigada desde já pela participação. E aí, como a gente já tinha combinado e explicado aqui para o nosso telespectador, deixa eu virar para cá para o candidato ficar na tela também. O senhor tem agora um minuto para deixar a pergunta do senhor para o candidato de amanhã, Marconi Perillo, que estará aqui para participar da sabatina. O slogan da minha campanha é senador de verdade. Por quê? Porque eu pretendo ficar os oito anos no Senado. E eu pergunto, se você for eleito senador, você vai ficar os oito anos no Senado? Bom, o senhor tem mais 40 segundos. Quer concluir? Ou já deu o tempo do senhor da pergunta? Não, a pergunta não. É o suficiente. Sucinta, né? Eu fico com crédito aqui. Tá bom. Obrigada. É o tempo que a gente dá, é o direito de todos, foi tudo isso definido, né? Inicialmente, mas o candidato já usou o tempo dele para fazer a pergunta. Então, esse foi o nosso segundo dia da sabatina. Mais uma vez, candidato, obrigada pela participação aqui na nossa sabatina do Goiás no Ar. Eu agradeço a você e a todos os telespectadores e a TV Record. Muito obrigado.